Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BBN e hoje estamos aí no jogo T-Crew 2. Estamos aí com um Nissan 370Z, um carrão aí preparado para drift, ele já veio de fábrica preparado para drift, eita nóis, para de buzinar tio. E nós vamos tentar fazer drift com esse carro, eu sou amador no drift ainda, não tenho muitos conhecimentos, não sei muito fazer drift ainda, eu estou aprendendo, enfim, é isso aí, nós vamos fazer drift com esse carro, mas antes de começar o drift com esse carro, nós vamos dar uma acostumizada na aparência dele, deixar ele mais bonito, mais encorpado, né? Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like aí, acionem o sininho de notificações, curtam o vídeo pra caramba aí, né? E compartilhem os vídeos aí com os amigos de vocês, com o pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, e eu posso trazer sempre cada vez mais jogos novos, jogos melhores pro canal, né? Consigo melhorar o ambiente pra gravar, deixar as gravações melhores e os vídeos melhores, beleza? Então, vamos começar a customização dessa belezura aqui, vamos lá! Veículos, personalizar... Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Ah, esse carro é borboleta, agora que eu lembrei... É isso aí, gurizada, carro customizado, beleza, tá aí, bonitão, nosso 370Z, e agora, bora subir a montanha e tentar fazer o drift, né? E agora, bora subir a montanha e tentar fazer o drift, né? Tchau, 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 tchau! Opa! Achei que esmergou demais. Achei que esmergou. Achei que esmergou. Achei que esmergou. É... 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 Ai que eu... Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio, pode haver mercadorias nela. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Não se esqueça de verificar. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Eita, passei reto. Não se esqueça de verificar. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Não se esqueça de verificar. Não se esqueça de verificar a sua caixa de correio. Não se esqueça de verificar.